Quadril sexy em menos de um mês. Faça comigo! Se você já estiver inscrito no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber os meus novos vídeos. Se você quer burbas no seu quadril e eliminar a gordurinha que há nele, então você deve fazer essa rotina. E além disso, se combinar esses exercícios com um calendário mensal, vai ver como consegue modelar seu corpo todo em menos de 30 dias. É muito simples. Escolha entre 3 calendários e clicando nas palavras, você será direcionado diretamente aos vídeos que deve realizar a cada dia. Consiga o seu agora entrando em fanfit.com.br calendário. Esperamos você! Vamos começar a modelar o corpo. Vamos lá! Esta rotina consta de 6 exercícios. Faremos cada um por 30 segundos e a rotina completa em 3 séries. Começamos a rotina. Primeiro exercício. Deitamos lateralmente. E subimos uma perna o tanto que pudermos. Vamos lá! Perna reta e pra cima. A perna não toca o chão. Tente manter o pé flexionado, não em ponta. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Na mesma posição, flexionamos as pernas e com a de cima fazemos círculos. Vamos lá! No meu ritmo, fazemos movimentos circulares. Flexionamos e abrimos a perna. Faça o círculo o maior que puder. 3, 2, 2, 1. Muito bem! Lado contrário. Vamos para o primeiro exercício. Perna pra cima o mais alto que puder. Vamos lá! Comigo, perna pra cima. Observe como subo a perna lateralmente. Pé flexionado, não em ponta. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Na mesma posição, pernas flexionadas e fazemos um círculo com a perna de cima. Vamos lá! No meu ritmo, circunferência. Abra o tanto que puder. Tente fazer um movimento como eu. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Deitamos no chão. Colocamos o braço na altura do ombro e subimos a perna lateralmente. Vamos lá! Comigo, suba a perna o mais longe que puder. Não tocamos o chão. Tente manter a perna reta. 3, 2, 1. Muito bem! A outra mão na altura do ombro e vamos lá! Abra a perna o tanto que puder. Não toque o chão. Não toque o chão. Perna reta. 3, 2, 1. Muito bem! Quarto exercício. Nos colocamos em posição de 4 apoios e esticamos e flexionamos a perna. Vamos lá! Comigo! Estica, flexiona, desce. Tente que o joelho não toque o chão. Tente que o joelho não toque o chão. Tenta manter a posição. 3, 2, 1. Muito bem! Mudamos de perna. Vamos lá! Vamos lá! Para cima. Estica, flexiona. Para baixo. Mantenha o equilíbrio. O joelho não toca o chão. 3, 2, 1. Muito bem! Segunda série. Seguimos trabalhando nosso quadril, certo? Ótimo! Primeiro exercício. Deitamos lateralmente e subimos uma perna o tanto que pudermos. Vamos lá! Perna reta e para cima. Perna reta e para cima. A perna não toca o chão. Tente manter o pé flexionado, não em ponta. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. Na mesma posição. Flexionamos as pernas e com a de cima fazemos círculos. Vamos lá! No meu ritmo, fazemos movimentos circulares. Flexionamos e abrimos a perna. Faça o círculo o maior que puder. Três, dois, dois. Muito bem. Lado contrário. Vamos para o primeiro exercício. Perna pra cima o mais alto que puder. Vamos lá. Comigo, perna pra cima. Observe como subo a perna lateralmente. Pé flexionado. Não em ponta. Três, dois, um. Muito bem. Segundo exercício. Na mesma posição, pernas flexionadas e fazemos um círculo com a perna de cima. Vamos lá. No meu ritmo, circunferência. Abra o tanto que puder. Tente fazer o movimento como eu. Três, dois, um. Muito bem. Terceiro exercício. Deitamos no chão. Colocamos o braço na altura do ombro e subimos a perna lateralmente. Vamos lá. Comigo, suba a perna o mais longe que puder. Não tocamos o chão. Tente manter a perna reta. Três, dois, um. Muito bem. A outra mão na altura do ombro e vamos lá. Abra a perna o tanto que puder. Não toque o chão. Perna reta. Três, dois, um. Muito bem. Quarto exercício. Nos colocamos em posição de quatro apoios e esticamos e flexionamos a perna. Vamos lá. Comigo. Estica, flexiona, desce. Tente que o joelho não toque o chão. Tenta manter a posição. Três, dois, um. Muito bem. Mudamos de perna. Vamos lá. Pra cima. Estica, flexiona, pra baixo. Mantenha o equilíbrio. O joelho não toque o chão. Três, dois, um. Muito bem. Terceira série. Seguimos trabalhando o nosso quadril, né? Ótimo. Primeiro exercício. Deitamos lateralmente e subimos uma perna o tanto que pudermos. Vamos lá. Perna reta e pra cima. A perna não toca o chão. Tente manter o pé flexionado. Não em ponta. Três, dois, um. Muito bem. Segundo exercício. Na mesma posição, flexionamos as pernas e com a de cima fazemos círculos. Vamos lá. No meu ritmo, fazemos movimentos circulares. Flexionamos e abrimos a perna. Faça o círculo o maior que puder. Três, dois, um. Muito bem. Lado contrário. Vamos para o primeiro exercício. Perna pra cima o mais alto que puder. Vamos lá. Comigo, perna pra cima. Observe como subo a perna lateralmente. Pé flexionado. Não em ponta. Três, dois, um. Muito bem. Segundo exercício. Na mesma posição, pernas flexionadas e fazemos um círculo com a perna de cima. Vamos lá. No meu ritmo, circunferência. Abra o tanto que puder. Tente fazer um movimento como eu. Três, dois, um. Muito bem. Terceiro exercício. Deitamos no chão. Deitamos no chão. Colocamos o braço na altura do ombro e subimos a perna lateralmente. Vamos lá. Comigo, suba a perna o mais longe que puder. Não tocamos o chão. Tente manter a perna reta. Tente manter a perna reta. E vamos lá. Abra a perna o tanto que puder. Não toque o chão. Perna reta. Três, dois, um. Muito bem. Quarto exercício. Nos colocamos em posição de quatro apoios e esticamos e flexionamos a perna. Vamos lá. Tente que o joelho não toque o chão. Tente manter a posição. Três, dois, um. Muito bem. Mudamos de perna. Vamos lá. Pra cima. Estica. Flexiona. Pra baixo. Mantenha o equilíbrio. O joelho não toca o chão. Três, dois, um. Três, dois, um. Muito bem. Parabéns por ter trabalhado seu quadril comigo. Vai ver como se for constante. Vai perceber a mudança. Me conta que outros tipos de exercícios você gostaria que eu quisesse. Deixe um comentário abaixo deste vídeo ou me inscreva no Instagram. Onde estou ativa todos os dias e adorarei saber a sua opinião. Espero você. Agora siga treinando com mais exercícios. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp ou Facebook. E se inscreva no meu canal para receber mais rotinas. At least give me a try. You're the best thing. The best thing. Tchau!